Olá amigos do YouTube, vou fazer um teste de força aqui dos ventiladores aqui de 30 centímetros Silêncio e Força da Arno e deixa eu olhar aqui na caixa, para variar eu esqueci o nome dele esse da Mundial aqui é o NV32-6P, ele está com pouco uso ainda, está com o motor zeradinho e esse daqui tem pouco tempo de uso também da Arno, duas semanas mais ou menos acabou quebrando dois da Mundial mas que já tinha muito uso esse daqui está substituindo um da Mundial que durou 5 anos mas nunca caiu no chão, não entende isso? esse daqui está substituindo um da Mundial que durou mais de 10 anos mas era uma diferente, a base era mais forte, tudo mais forte, por isso que durou tanto também esse alicate pesa 350 gramas que eu já pesei, a caixa pesa 360 gramas totalizando 710 gramas, quer dizer bem mais de meio quilo então eu vou colocar esse alicate aqui dentro da caixa então os ventiladores vão ter que empurrar 710 gramas é bastante coisa, bastante peso para ventiladores de 30 centímetros com um motorzinho mais fraco, vamos ver o que vai dar quem que vai ganhar seria desnecessário esse vídeo porque eu já fiz um outro com teste parecido com o de 6 pás branco que eu achava que era o mesmo desse mas tem algumas pequenas diferenças é o V36 o outro então achei por bem para fazer apesar do teste de velocidade ter falado que foram praticamente iguais mas de repente a gente tem uma surpresa de repente ele consegue ganhar da arma mas acho muito difícil mas vale a pena testar então vamos ver eu vou começar com a velocidade máxima já porque como está com o alicate dentro a caixa está muito pesada então a média e a mínima não adianta nem tentar nem tentar então vamos na máxima direto começando com o mundion andou aí um pouquinho mas andou tá já é alguma coisa já que são 710 gramas dentro dessa caixa não é pouquinho não você veja que os ventiladores estão com o ângulo bem próximo bem aproximado né não pode ficar um com ângulos diferentes aí um para cima e outro para baixo que não dá certo deixa eu alinhar direitinho aqui vamos ver se vai é é foi praticamente o dobro aí mas eu vou fazer de novo o teste porque as vezes fica fora de ângulo a caixa agora eu vou empurrar a caixa um pouquinho mais para ela já que ela abriu desse lado vamos ver aqui então esse daqui já sai com uma pequena vantagem porque ele gruda aqui né então vamos lá eu vou alinhar a caixa melhor para cá um pouquinho para cá um pouquinho vamos ver se agora a caixa sai mais retinha deixa eu tirar um pouquinho vai até mais retinho um pouquinho é foi meio praticamente vou até um pouquinho menos agora vamos lá vamos lá aqui vamos ver se agora vai se a caixa vai retinha deixa eu tirar um fio aqui que está atrapalhando a caixa tem que ir retinha vamos ver aqui ela não foi retinha deixa eu tentar mais uma vez agora com ela desse jeito aqui vamos ver se vai agora é não é fácil não mas veja que é uma distância bem maior que o mundio aí foi praticamente o dobro do mundio de novo foi consistente eu vou tirar o colocar um alicate mais leve para ver aí deixa eu pegar um alicate mais leve aqui para ver para ver como é que vai e ver se sai de repente dá dá para melhorar esse teste aí com alicate mais leve agora vai mais longe porque está com alicate mais leve deve estar agora com 400 gramas só tá menos de meio quilo tá menos de meio quilo 30 centímetros mais ou menos vamos ver aquele lá dar no como é que vai sair é bem mais né que já era esperado vou fazer de novo última vez bom é fácil de ver aqui aqui se vê um quadrado tá vendo ele chegou quase ao final do quadrado vamos ver o outro parece que o da Arnold está para frente mas não está não tá ele está alinhadinho aqui na verdade esse daqui o da Mundio está um pouquinho para frente deixa eu desligar é que o da Arnold a base dele é saltada para frente ainda mas na verdade o da Mundio está um pouquinho para frente e ainda está com um pouquinho de vantagem então ele andou aí uns 40 centímetros dessa vez né mais ou menos mas vai dar para ver pelos quadradinhos agora vamos ver esse daqui como é que ele vai sair é é ele passou 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 fácil do quadradinho é só parou de empurrar porque a caixa virou se não iria continuar eu vou fazer mais um tentar alinhar de novo essa caixa que está difícil colocar ela bem no cantinho agora vamos ver o que vai dar ver se ela vai alinhadinha agora ai 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 é não gostou da caixa tomou a caixa é difícil assim é última vez vou tentar de novo aqui a caixa vira não vai muito retinha mas passa fácil do quadradinho da Mundio né sendo consistente com o teste de é o teste do aparelho de velocidade o anemômetro né então é é mais uma prova aí que o da o da arno de 30 cm é bem mais forte que o da Mundio de 30 cm modelo NV 32 6p e também é mais forte tem outro teste aí que foi feito com o modelo V 36 que tem 6 passes também né bom amigos então espero que o teste seja útil o da Mundio é mais barato é uma opção desde que não caia no chão ele vai ter uma durabilidade menor que o da Arno é mais barato mas o da Arno faz bem mais vento tá você vai pagar mais caro mas vai ter bem mais vento principalmente na velocidade máxima né e na mínima você já vai ter mais vento também e com menos ruído tá nos últimos testes aí deu acho que foi 5 ou 6 decibéis a menos na mínima e os mesmos decibéis praticamente na máxima só que fazendo muito mais vento bom amigos então é isso se você gostou deixar um joinha conhecido como like se você se inscreveu e não tá recebendo vídeos você vai no sininho lá que tem do lado de onde tá escrito Edu Telescópios e você clica no sininho que daí indica pro YouTube que você quer receber novos vídeos então então é isso aí amigos até mais tchau